Meus companheiros e minhas companheiras, nesse momento em que vocês estão reunidos para discutir a questão da soberania nacional, eu queria começar dizendo que eu tenho orgulho de viver num país em que a empresa chamada Petrobras está completando 67 anos de existência. Uma empresa que nasceu por responsabilidade do povo brasileiro, que teve coragem de dizer que o Brasil tinha petróleo, e essa empresa virou o mais importante orgulho do povo brasileiro. Porque é uma empresa que tem capacidade e conhecimento tecnológico como nenhuma outra empresa no mundo, e é a empresa de maior competência de prospecção de petróleo e águas profundas, por isso descobrimos o pré-sal, porque investimos muito em pesquisa, investimos muito em tecnologia e fomos encontrar petróleo a quase 7 mil metros de profundidade. E o que é engraçado é que quando a gente anunciou o pré-sal, os adversários da Petrobras diziam que a gente não ia conseguir prospectar o petróleo porque era muito caro. E hoje o barril do petróleo da Petrobras, do pré-sal, é colocado em terra a quase que o mesmo preço da Arábia Saudita. É quase que colocado ao mesmo preço. numa demonstração que o Brasil nunca deu certo porque os vira-latas nunca confiaram no Brasil, sempre ficaram dependendo de outros países e de palpite de estrangeiros. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que a Petrobras é uma espécie de símbolo daquilo que nós queremos defender no Brasil, que é a soberania nacional. Soberania não significa apenas defender a Petrobras ou defender o BNDES. Soberania significa defender a nossa fronteira seca, a nossa fronteira marítima, o nosso espaço aéreo, a nossa floresta, a nossa fauna, o nosso ecossistema, a nossa água, o nosso povo. Soberania significa a gente investir em ciência e tecnologia, significa investir em educação, significa cuidar do índio, significa cuidar do negro, significa cuidar do povo brasileiro. Soberania é o Estado brasileiro assumir a responsabilidade pelo Estado de bem-estar social de 210 milhões de brasileiros, sejam eles, sabe, da origem social que forem, cabe ao Estado soberanamente cuidar do nosso país. Não permitir a interferência de nenhum outro país. Nós provamos que é possível fazer isso. Agora, quando você tem um Brasil que coloca um general nosso, para ser subordinado a um general americano no comando da quarta frota, que é a quarta frota americana para tomar conta do Oceano Atlântico e para vigiar o nosso petróleo, quando você tem um presidente da República que vive todo santo dia lambendo as botas do governo americano, mesmo quando o governo americano fala bobagem contra o Brasil, quando você tem um ministro da Educação, um ministro da Reração de Exteriores que lambe as botas do presidente americano que é tão troglodita quanto o nosso, sabe, que é um cara violento, que não acredita na democracia, que não respeita nos direitos humanos, ou seja, o que você pensa da nossa soberania? Ela está correndo risco. Ela está correndo risco porque um país que não tem soberania não é respeitado. O Brasil não tem tendência para voltar a ser colônia. E é nós que temos que assumir a responsabilidade de ter um país soberano, que tome conta do seu nariz, que defenda a água desse país para os brasileiros, o petróleo desse país para os brasileiros, as riquezas minerais para o povo brasileiro. É isso que é soberania. Por isso, eu queria dizer a todos vocês, contem comigo nessa luta. Contem comigo na defesa da Petrobras, na defesa da Eletrobras, do BNB, do BASA, do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa Econômica Federal, e, inclusive, das refinarias que agora a Suprema Corte permitiu que ela fosse vendida. Ou seja, não é possível que esse país tenha dirigentes que não gostam do país. E quem não gosta do país venda a alma ao diabo. E é isso que eles estão fazendo agora. Por isso, companheiros e companheiras, a nossa luta pela soberania é a luta pela defesa do ar que respiramos, pela educação que nós temos, pela comida que nós comemos e pelo país que juntos nós haveremos de construir, provando que um outro Brasil é possível. Um grande abraço e até a vitória, se Deus quiser.